A Minha Palmeira Quando tiro a casca à banana Ficas tão bonchinha que a tua cala vai Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Escondi um cacho debaixo da cama e comi comi Minha macaca cheira e bacana O teu focinho é que não me engana Pois se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Um orago tango transformou o tango no rock É a nova moda que põe Portugal em amok Quem foi ao ataque foi um chimpanzé e um sago Minha macacinha estão apanhadinhos por ti Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Escondi um cacho debaixo da cama e comi comi Minha macaca gira e bacana O teu focinho é que não me engana Pois se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti A minha palmeira é muito porreira, eu sei Mas no meu deserto tu foste o oásis que achei Tu ficas louquinha quando tiro a casca banana Ficas tão tontinha que a tua calda vai Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Escondi um cacho debaixo da cama e comi comi Minha macaca gira e bacana O teu focinho é que não me engana Pois se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Escondi um cacho debaixo da cama e comi comi Minha macaca gira e bacana O teu focinho é que não me engana Pois se a macaca gosta de banana, tu gostas de mim Como um macaco gosta de banana Como um macaco gosta de banana Como um macaco gosta de banana e eu gosto de ti Como um macaco gosta de banana, tu recebo na cama e comi 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 comi! Obrigado.